A dianteira do carro onde estavam os criminosos ficou completamente destruída depois da batida contra um pequeno caminhão e outro veículo durante uma perseguição na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. O trânsito da rua teve que ser interrompido. A dupla tinha acabado de fazer uma arrastão em postos de combustíveis a 300 metros daqui. Os dois assaltantes roubaram produtos dos postos e os clientes que estavam abastecendo. Doze frascos de fluido de freio, 25 de óleo de motor, 10 desodorizantes e 4 frascos para radiadores, além do galão de 5 litros de gasolina. E o bicho pegou feio aqui na área. Não é óleo. Tudo litro de óleo. Os bandidos roubaram. Os criminosos são tão abusados que fizeram um arrastão a 100 metros da base da Guarda Civil Metropolitana da Brasilândia, na Zona Norte. Este senhor estava em um dos postos atacados. Ele se recusou a entregar seus pertences. O cara entrou no posto para comprar gasolina, mas a intenção do cara era roubar o posto. O cara estava com o revólver cromado. O pessoal correu atrás dele e ele saiu dando o tiro para cima de todo mundo. Não sei se foi para o alto. Eu só escutei o tiro. Ele tentou puxar a minha chave, pegar meu relógio e meu celular, mas não conseguiu. Ele estava com mais medo que todo mundo do posto. Eu fiquei mais com raiva que ele enfiou o revólver na minha cara para roubar. A perícia esteve no local e procurou vestígios do criminoso que escapou. O caso foi registrado no 72DP e será investigado pelo 45 Distrito Policial. O assaltante aparentemente se passa por cliente. Um funcionário vai buscar um galão, volta e enche o recipiente para o suposto comprador. Mas na hora de pagar, o criminoso tira uma arma da cintura e mostra para o trabalhador. O ladrão pega a gasolina e sai andando. Mas ele volta e começa a fazer um arrastão. Pega o que deseja da carteira de um cliente. Enquanto a vítima entra no carro para ir embora, outra pessoa é assaltada por ele. Dá para ver que o bandido segura o galão com a gasolina em uma mão e um revólver na outra. Ele avança pela janela e toma o celular que estava no colo do passageiro. O ladrão caminha tranquilamente e vai para o posto de combustíveis que fica ao lado deste. Por este ângulo, é possível ver que o assaltante simplesmente para do lado do passageiro do carro. Pega um objeto da vítima e sai andando. Assim que o arrastão aconteceu, o apresentador José Luiz da Tena noticiou no Brasil Urgente. Fica esperto aí porque tem arrastão e pôs de combustível. Aqui nesse país é roubado na bomba e roubado também por quadrilhas que tem fora da bomba. Guardas municipais interceptaram a fuga do bandido que estava acompanhado de um comparsa. Os dois estavam em alta velocidade dentro deste carro. O motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um caminhão pequeno e em outro carro. O impacto foi tão forte que o veículo foi projetado em um poste. A Tena, a percepção terminou aqui neste ponto da rua Parapuã, que fica na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Um criminoso ficou preso ali nas ferragens da Tena e um outro, segundo uma testemunha, fugiu naquela direção ali que o Júlio Bento mostra para você. O criminoso, que conseguiu escapar, atirou contra os agentes que foram obrigados a se defender. Alguns disparos acertaram o veículo dos bandidos. Dentro do carro da dupla foram localizados os produtos roubados, avaliados em R$ 1.500, R$ 750 em espécie, um revólver calibre .22 com duas munições deflagradas, uma picotada e três intactas. O bandido de 31 anos foi socorrido e levado para o hospital Vila Nova Cachoeirinha, continua internado sob escolta policial e não corre risco de morrer. Ele era procurado da justiça. E assim ficou pronto.